Bom, boa tarde a todas e todos, quero saudar os representantes de Guarulhos, de São Bernardo E dizer que é uma grande honra também, sempre nos encontramos em mesas, queira ou não, em São Paulo Fico muito honrado em ver que nós temos aqui pessoas de outros municípios Eu acredito que nós tenhamos, acima de tudo, formar redes Porque são a partir das redes que nós conseguimos nos fortalecer, vamos dizer assim Infelizmente, nós passamos, como já foi visto aqui várias vezes, por um momento extremamente delicado Educação nunca foi uma política de Estado Educação é sempre vista como um medicamento que você toma para curar uma dor Como se tivesse uma ação imediata Você, ah, eu quero resultados na educação Mas ninguém pensa que a educação é um processo E esse processo não é curto, principalmente quando não se investe de fato onde se deve investir A educação básica, que diz a Constituição brasileira, a lei máxima, que é um direito de cada brasileiro, um dever do Estado Ela deveria, sim, ser garantida nas diferentes esferas A LDB desce exatamente, reforça tudo isso Que é a nossa lei de diretriz e base da educação brasileira Direitos humanos Veja bem, nós estamos em 2019, verão de 2020 Nós temos que discutir direitos humanos Para que nós não nos tornemos novamente Aquilo tudo, que pelo menos o que diz o livro de história Ou melhor, alguns livros de história Que deveria ser reforçado por um lado E literalmente rechaçado de outro Nós estamos buscando a construção de direitos humanos Para nos tornar mais humanos E para situações como essa que a professora Maria Neuza trouxe Não ocorram mais Sejam literalmente riscadas no lado Vejam bem, a América Latina hoje Ela literalmente, ela está Vou usar um jargão Mas ela está literalmente Em chamas E quando eu falo em chamas Não pegando fogo apenas Mas literalmente Olhem todos os países Os nossos vizinhos O que está acontecendo em cada um deles Reparem E isso Diga-se de passagem Pode O que será Um projeto Uma proposta Uma consequência O que se esconde O que nós não estamos conseguindo observar Bom Dito isso Vamos falar de coisas boas Tá Primeira delas A Universidade Federal É pública Ela é de cada um de vocês Ou seja Ela é de todos nós Segundo O papel da Universidade Na construção Junto Ao Rio de Janeiro Onde nós tivemos A primeira ação dessa O FRJ Depois nós tivemos aqui em São Paulo O Unesco E agora Nós temos aqui o FBC Assim como vários outros movimentos Acontecendo Pelo Brasil afora E outras universidades também A universidade Ao longo dessa história Ela cometeu alguns equívocos Eu acredito eu Na sua construção Por quê? Ela falhou em alguns momentos No diálogo com a sociedade Ela acreditava Que somente ela Se só conseguiria se manter E se nós tivéssemos envolvido Empoderado a população E a população soubesse Que a universidade é dela Provavelmente hoje Nós teríamos Toda a população brasileira Discutindo Debatendo E exigindo Que essa universidade Esse bem público Fosse Cada dia Preservado E cada um Estaria preservando ela Porque saberiam O que acontece Dentro da universidade Vocês observaram Na passagem aqui Do Bispo Verdeiro Está acontecendo um evento Não sei se algum de vocês Conseguiu Parou pra ver Ou não Assim como está acontecendo O simpósio Da pós-graduação Em energia Assim como está acontecendo Aqui Em direitos humanos A universidade É isso É vida É vida Que acontece Mas ela só acontece Com pessoas Como vocês E é claro Como a professora Ana Que propõe Esses desafios Então eu quero desejar As boas-vindas A todas e todos Que os fóruns Sejam De ricas discussões Porque o fórum É isso É o momento da fala É o momento de expor É o momento de enriquecer É o momento de agregar É o momento de troca E é o momento de construção Então Boas discussões E que esses fóruns Sejam recheados De possibilidades E é claro Possibilidades Pensadas De um futuro melhor Porque é isso Que nós almejamos E é isso Que nós queremos Bom fórum Para todos Eu teria uma palestra Sobre as diretrizes Da educação E direitos humanos Porém Eu me senti Assim Que a minha fala Estava muito representada Dessas seis pessoas Que acompanham a mesa E que todas Deram sua contribuição De uma forma plural E da sua perspectiva Do que é a educação De direitos humanos E fico muito feliz Porque o fórum E seu objetivo Que é criar Esse organismo Intermunista Para lá E já começou Alcançando Esse objetivo Uma vez Que a gente tem aqui Como o professor Ebonir disse Três municípios Quatro Contando com Santo André Santo André São Bernardo Guarulhos E São Paulo Taipas 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 Realmente Então assim Nós já estamos pensando Do ponto de vista Intermunicipal Esse novo plano De educação E direitos humanos Eu só queria Da minha palestra toda Falar um Que eu acho Muito importante Que é mais uma Provocação Para vocês Que é esse O que seria Educação E direitos humanos É uma educação Permanente Global Complexa E difícil Mas não Impossível Uma utopia Mas pensando A utopia Não como algo Inalcançável Pelo contrário É algo que se realiza Na própria tentativa De se realizar Então enquanto Nós estamos caminhando Em direção A essa utopia Ela já está Sendo organizada Como afirma O educador Pereza Gui Enfatizando Que os direitos humanos Serão sempre Nas sociedades contemporâneas A dupla função De ser Ao mesmo tempo Crítica Porque nós fazemos A crítica Sempre Como o professor Levoneira Acabou de fazer A crítica Ao modo Encastelado Da universidade Que é um modelo Que nós estamos Tentando desconstruir Há muito tempo Mas também É uma utopia Que nós almejamos Sempre E caminhamos Em direção a ela Então Uma crítica Utopia A frente A realidade social Então Com essa Citação Do educador Pereza Gui Eu convido A todos A fazer discussões Dentro das suas salas temáticas Sejam protagonistas Desse processo Cada um de vocês Aqui Como representantes Dessa sociedade civil Ao mesmo tempo Que aqui o poder público Falou Deu suas contribuições E a nossa relatoria Estava atenta Fazendo as suas Anotações Agora é a vez De vocês Dentro das salas temáticas Tomarem esse protagonismo Na construção Desse projeto Que é o plano Municipal de educação De direitos humanos Então Eu convido A todos agora Para tomar café Primeiramente E aí Agora Nós estamos Só 20 minutos Atrasadinhos Então O café Vai ser de 20 minutos 10 para as 4 Nós nos encontramos Já nas salas temáticas Antes disso Em agradecimento Às pessoas que acompanham a mesa Eu convido A pesquisadora Anitta Simão A entregar Uma lembrança Para cada um Deles A pesquisadora A pesquisadora Obrigado. 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 Obrigado.